Como é que é? O que é? O que é? Bom, aí há dois anos, através dessa pesquisa, em razão da pesquisa do Pio Lobato, que é esse produtor lá de Pará, para o músico, surgiu esse grupo, que são os mestres da guitarrada. E qual foi a primeira música? Dois mestres da guitarrada, com os três juntos. E nasceu a partir desse trabalho do Pio, de pesquisa. E nasceu a partir 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 do Pio, de pesquisa. E aí o pessoal da TV, da rádio da TV Cultura de Belém-Pelá, produziu, né, o pessoal de lá, essa caixa aqui. Essa caixa é feita do quê, Curica? Miriti. O que é Miriti? É uma palmeira que dá na beira do rio. Parece isopor, né? É isopor. É uma radiola, como se dizia. É isso que faz os brinquedos também, que vende no Filho de Nazaré. É feito disso. Diz isso aqui. Quem fez essa caixa? Foi o mestre, foi o operário da minha querida Marituba, é o mestre Salles. O mestre Salles. Então, tá. Esse modelo aqui serve para aquelas pessoas que não conheceram as letrolapias. Letrolapia, não é vitrolapia. Pessoa de 14 anos para cá não conheceram. Então, isso é mostrando como era o bravo, esse aqui como que fosse o LB, mas é o CD. Muito obrigada. Sim. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Carrega ferramenta. Qual é o operário bom que não carrega ferramenta? E você, Aldo? Você sempre foi músico profissional ou não? Não, eu trabalhei com comerciante, né? Eu fui dono até hoje, sou dono de uma sapataria. Você ainda trabalha na rádio? Não, ele tem uma sapataria durante um ano. Mandaram um contrabando para eles, andaram só de um pé. É verdade? Onde é a sapataria? Em Belém. Em Belém mesmo. Meu filho comanda lá. Seu filho comanda. Vocês vivem hoje de música, da música de vocês. Graças a Deus, está dando para chegar. Se ainda não está assim, a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Eu, no meu lugar, embarcarei no seu funcionário público, trabalho no Centro Cultural, dou aula de violão. Você é professor de violão? É assim. É assim de gente? É. É um aluno. Eu ensino desafinar o violão. Me diga uma coisa. Ele ensina os alunos desafinar o violão. E o que que essa junção do trabalho dos três, sobre esse símbolo, esse nome, o mestre da guitarrada, o que que isso mudou a vida de vocês? Bom, esse mestre da guitarrada foi um projeto da nossa produtora executiva, da Kélcio Buquerque, e juntamente com o Pio Lobato. Vocês nunca tocaram juntos antes do mestre da guitarrada? Não, não, não. Dois anos. Só de dois anos para cá. Eu tocava no conjunto do mestre Verequet, o conjunto do Irapuru. Esse aqui tocava em conjunto dele mesmo, com os populares de Garapé-Miri. E o Vieira e seu conjunto com... Mas vocês ainda mantêm seus conjuntos, não? Mantenho. Eu mantenho mesmo. Eu toco com o Verequet desde 71. Desde 71. Quem toca com vocês? Bom, quem toca é o baterista. É pequenino e tem o apelido de vovô, mas não é velho, não. Não? Tem o Ricardo, que é contrabaixista. Eu já tenho o prazer de tocar ao lado do meu filho, que é o guitarra base. Então, nós temos ali o mestre Aldo Senna, no solo. Obrigado. Temos o nosso Ricardo Ramos, no contrabaixo. Aquele que parece uma criança, mas tem o apelido de velho, é o nosso vovô. E tem aqui já uma geração de primeira mão, que é meu filho, José Augusto, na guitarra. Esse amigo aqui não é nem preciso fazer, é só olhar para o banho dele, que já sabe. E com vocês, mestre Aldo aí, que vocês merecem. E com vocês, mestre Aldo aí, que vocês merecem. E com vocês, mestre Aldo aí, que vocês merecem. E com vocês, mestre Aldo aí, que vocês merecem. E com vocês, mestre Aldo aí, que vocês merecem. E com vocês, mestre Aldo aí, que vocês merecem. E com vocês, mestre Aldo aí, que vocês merecem. E com vocês, mestre Aldo aí, que vocês merecem. E com vocês, mestre Aldo aí, que vocês merecem. E com vocês, mestre Aldo aí, que vocês merecem. E com vocês, mestre Aldo aí, que vocês merecem. E com vocês, mestre Aldo aí, que vocês merecem. E com vocês, mestre Aldo aí, que vocês merecem. E com vocês, mestre Aldo aí, que vocês merecem. E com vocês, mestre Aldo aí, que vocês merecem. E com vocês, mestre Aldo aí, que vocês merecem. E com vocês, mestre Aldo aí, que vocês merecem. E com vocês, mestre Aldo aí, que vocês merecem. Ajuda a levar esse sucesso para a frente. Você perguntou o que incluiu o mestre da guitarra, o que mudou? Se muda de lá para cá, está lá. Aí está mudando toda hora. Parar, depois já foram para o Rio, agora estão em São Paulo, então estão mudando de lá para cá. Está bom, então. Eu queria agradecer a participação de vocês nesse jogo de ideias, que teve toda a apresentação, pelo menos rapidamente, o mestre da guitarra, com várias músicas que foram apresentadas aqui no show, na Sala Itaú Cultural em São Paulo. E a gente termina a entrevista e o show com que música? Eu vou tocar uma música que os portugueses pediram que eu fizesse uma homenagem a ele. Vou tocar uma pedacinho. Lá em 85, quando saiu lá? É. Lembrando Portugal. Lembrando Portugal. Lembrando Portugal. Lembrando Portugal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto